E aí galera, boa noite, loja de hoje aqui já vai virar, lembrando que eu faço a loja todos os dias aqui no canal E se você for comprar qualquer coisa e quiser me apoiar, inclusive resetou, código CRITICAL Igualzinho inscreva no meu canal, ai meu Deus, pus 3L, quase, nossa, quase corri agora no encontrado Igualzinho inscreva no meu canal, a gente tem a nova Galaxy, né, que veio semana passada no pacotão Que a gente teve para Android, então tá aqui na loja, para vocês, 1800 o pacotão Ela é bem bonita, cara, foi uma Galaxy que me atraiu bastante, ela tem esses dois estilos aqui, tá Eu achei uma skin muito bonita mesmo, então a gente tem ela sozinha também e 800 a picareta 1500 a skin, 800 a picareta, então você tem um desconto aqui, né, e fica 1800 os dois Aqui a gente tem Patife com polinalizadores, cara, essa asinha também me interessa um dia Coruja noturna, aqui a gente tem, cara, gostou, como é o nome dela, mano? Pacotão Arqueira Estelar, cara, deixa eu ver isso aqui Legal, Macarena é muito bom, Macarena é muito bom mesmo A gente tem Bom Trabalho E Futsack, que é o da bolinha aqui, tranquilo Aqui a gente tem Mostre Seus Envelopamentos E alguns envelopamentos que sempre vem, né, junto com esse pacotão Cremozinho continua na loja, aqui a gente tem Rubi Calçadão Não saiu o som da rua ali aqui não, né? E a gente tem o Temporal, todas as skins de verão DC continua na loja, deve sair em breve, porque tem muitos dias Os pacotões não tem nada de novo aqui, nem saiu nada Clube do Fortnite, então destaque da loja de hoje vai pra Arqueira Estelar Dê seu like, se inscreve no canal, se for pegar ela ou qualquer coisa Código CRITICAL Boa noite, falou!